Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre um dos meus livros favoritos da vida, O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Humberto Eco que foi um filósofo, escritor, linguista, semiólogo, enfim, um baita de um erudito, um polímata, diga-se de passagem, italiano. E este aqui é o seu primeiro romance, sim, seu primeiro romance. Gente, tem uns romances, os primeiros romances, aliás, que eu leio de uma galera e eu fico, não é possível. E esse foi o primeiro romance que essa pessoa escreveu, porque isso aqui tá muito bom. Mas é isso, Deus tem realmente seus favoritos e aqui temos um deles, diga-se de passagem, na figura de Humberto Eco. E este aqui pode ser tido como uma espécie de Sherlock Holmes da Idade Média, mas o livro é muito mais do que isso e conversaremos mais sobre esse aspecto já já. Mas, em resumo, o que temos em O Nome da Rosa? Este livro é ambientado no século XIV, na Europa, E lembremos que o século XIV foi palco de um grande conflito entre o Estado Secular e a Igreja, que era uma instituição muito poderosa, tinha muitas posses, muitas riquezas, muito poder político, e isso acabou incomodando alguns reis e imperadores que estavam buscando expandir seus domínios e seus poderes. Além disso, a Igreja também enfrentava um problema dentro da própria instituição, porque houveram algumas divisões dentro da própria Igreja, por vários motivos, mas eu vou elencar os principais que dizem respeito ao que a gente tem neste livro aqui, que são as diferentes visões em relação ao poder da Igreja, ao poder político, à sua riqueza, será que a Igreja devia ser rica assim mesmo? E também as diferentes posturas em relação à produção de conhecimento e à divulgação do conhecimento naquela época. Vamos falar um pouquinho mais sobre o enredo, e aí dá para a gente entender melhor como é que essas questões são inseridas aqui em O Nome da Rosa. Pois bem, o primeiro capítulo deste livro é intitulado, naturalmente, um manuscrito, e nesse capítulo um narrador desconhecido vai falar para a gente que ele encontrou um manuscrito medieval onde um monge chamado Adso de Melk fazia um relato muito interessante. E esse narrador diz ter tido vários problemas em relação a esse manuscrito, porque primeiro ele acha o manuscrito, aí depois, por algumas circunstâncias que a gente fica sabendo aqui, mas não completamente, ele acaba perdendo esse manuscrito, depois ele entra em contato com essa história novamente, mas aí já não mencionava o nome do monge, que era o tal do Adso de Melk, mas era a mesma história. Enfim, ele vai ficando com aquilo na cabeça, acaba tomando várias notas daquela história, resolve fazer a sua tradução e publica o livro, porque ele considerou que o relato era muito interessante, e é isso que nós temos aqui. E aí a gente vai para a história do Adso de Melk. No comecinho do livro, ele fala para a gente que está rememorando alguns dos acontecimentos que ele vivenciou no ano de 1327, agora o Adso já está velhinho, já está no fim de sua vida, e resolve então relembrar a parte de sua juventude, quando ele ainda era um monge noviço. O Adso, bem novinho, é colocado sob a tutela de um monge franciscano, e sobre os franciscanos, a gente já tem uma questão aí. Eu comentei do conflito que houve entre igreja e Estado secular, e no livro a gente tem isso sendo retratado, porque temos um imperador aqui, que está aliado aos franciscanos, e uma igreja que está perseguindo alguns dos franciscanos, os taxando como herege e coisas do tipo. E por quê? Em resumo, porque os franciscanos defendiam que a igreja deveria ser pobre, que não deveria ter todas aquelas riquezas, nem todo aquele poder político. E aí, o imperador, dado que isso ia ao encontro de suas ambições, acolhe os franciscanos e se alia a eles, enquanto o papa, que defendia que a igreja tinha de ter posse sim, tinha de ter riquezas, etc., se coloca contra esses franciscanos, porque eles, por sua vez, iam de encontro às ambições do papa. Então a gente tem esse pano de fundo aqui, e esse franciscano que fica com a tutela do Adso, que é chamado Guilherme, Guilherme de Baskerville, hum, fãs de Sherlock Holmes já estão aí com os radares ligados, mas continuando, o Guilherme de Baskerville é convidado, instado, na verdade, pelo imperador, a ir a uma abadia no norte da Itália, onde se dará um encontro entre enviados do imperador e enviados do papa, para que eles possam discutir questões de heresia e essa questão da pobreza da igreja. Pois bem, Guilherme vai para lá e Adso acaba indo junto, funciona como escrivão e acompanhante de Guilherme, só que eles chegam lá e há coisas estranhas, para dizer o mínimo, acontecendo naquela abadia. Primeiro que eles chegam ali e logo o abade já dá um jeito de falar com Guilherme, e aí chega, então, a gente teve uma morte que ocorreu aqui recentemente, circunstâncias muito esquisitas, e eu queria que você investigasse isso, porque o Guilherme é tido como essa pessoa bastante racional, sagaz, que consegue ligar pontos muito bem, inclusive, quando ele chega lá na abadia, ele já faz um negócio ali que, meu Deus do céu, nem Sherlock Holmes conseguiria fazer algo do tipo, acredito eu, mostrando aí seus poderes de dedução. Então, o abade, tendo provas dessa destreza de Guilherme, e pede que ele investigue aquela morte. E Guilherme, que adorava um enigma, botar os neurônios para funcionar, se põe a investigar, então, começa a falar com os monges, descobrir como é que funcionava a vida naquela abadia. Só que, pouquíssimo tempo depois de eles chegarem, um outro monde morre. E esse será só o segundo de uma série de assassinatos dentro daquela abadia, todos de uma maneira bastante misteriosa. Só que o Guilherme vai investigando e, conforme ele e o Adso vão descobrindo algumas coisas, eles veem que tudo aponta para um lugar daquela abadia, que é a biblioteca. Mas não é qualquer biblioteca, é a maior biblioteca da cristandade. E essa biblioteca é cheia de segredos. Primeiro que os monges não tinham acesso direto aos livros, então eles podiam ver uma lista dos livros que haviam ali na biblioteca, mas eles não podiam ir lá e pegar os livros livremente. livremente. Eles apontavam o livro de seu interesse ao bibliotecário e o bibliotecário, por sua vez, ia se encarregar de buscar esse livro no andar superior da biblioteca, onde ficava o acervo. Mas isso só se não fosse um livro que ainda precisasse de autorização do abade para a leitura, porque haviam alguns livros ali que eram meio proibidões. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a biblioteca era labiríntica. Sim, não tinha uma organização muito lógica ali. Pelo menos à primeira vista, você olhava ali a disposição dos livros e não conseguia entender muito bem como é que eles estavam organizados. E era muito fácil que quem estivesse ali na biblioteca, quem ousasse adentrar ao andar superior, acabasse se perdendo ali dentro por conta da organização, da disposição labiríntica dessa biblioteca. E somente três pessoas, em teoria pelo menos, deveriam saber dos segredos dessa biblioteca. O primeiro seria o bibliotecário, o bibliotecário-chefe, digamos, porque esse bibliotecário tinha um ajudante, que é o ajudante de bibliotecário, funções, aliás, bastante visadas ali na abadia, e a terceira pessoa seria o abade. Mas conforme as investigações vão se desenrolando e o Adso vai apresentando as descobertas que eles fazem para a gente, a gente vê que tem muita gente, muitos monges, que estão interessadíssimos nos segredos dessa biblioteca. Tem todo um mistério aí envolvendo um certo livro proibido, e as coisas não costumam acabar muito bem para quem se mete a tentar descobrir os segredos da biblioteca. Sobre o enredo, vamos parar por aqui, porque nas minhas resenhas eu realmente tento falar o mínimo possível sobre o enredo, só para que vocês tenham vontade de ler o livro mesmo. Espero ter tido sucesso nessa empreitada até agora, mas queria falar sobre mais alguns aspectos deste livro aqui. Este livro foi muito traduzido, foi publicado em 1980, foi traduzido para diversas línguas, muito lido, teve uma adaptação famosíssima, inclusive, com o Sean Connery. Não sei como é que está aí em questão de streaming, até porque eu tenho que assistir ainda, mas fiquem sabendo que há essa adaptação. E isso acabou sendo uma surpresa para o próprio Humberto Eco, porque ele não esperava que o livro fosse ser tão lido assim. Na cabeça dele, este, na verdade, era um livro que havia sido escrito para poucos. E explico. Este livro aqui, como eu falei lá no começo do vídeo, realmente pode ser olhado, digamos, como um Sherlock Holmes da Idade Média, porque a gente tem esse romance policial aqui, muito interessante, rolando, um baita de um mistério, uma mente muito inteligente por trás disso tudo. Mas, como eu também disse, o livro vai muito além disso. O Humberto Eco era um grande erudito e ele coloca aqui diversas questões de cunho filosófico. Vou citar só algumas aqui para vocês terem uma ideia. Tem essa questão do poder da igreja. Então, será que a igreja devia ter todo esse poder político mesmo? Será que a igreja deveria ser rica? E a questão do conhecimento? Será que era legal que boa parte do conhecimento existente no mundo estivesse confinado dentro dos monastérios e com o acesso de muito poucos? Tem também uma questão que recebe muito foco aqui que é a questão do riso. Será que Jesus riu? A gente tem dois personagens aqui que discutem muito sobre isso. Um deles acredita no riso como sendo algo bom e o outro não. Acha que o riso é algo muito subversivo e que deve ser combatido. E essa discussão é interessantíssima porque a gente vê aqui como muitos são contra o riso porque através do riso pode-se dizer qualquer coisa inclusive a verdade se eu não me engano quem disse isso foi Freud. Eu adoro essa frase. E também porque é uma discussão através da qual a gente pode fazer muitos paralelos com eventos históricos. Por que que muitas vezes o humor foi combatido? Ou também por que será que muitos escritores recorriam ao humor ou o absurdo para representar certas situações? Pois é discussão interessantíssima rolando aqui sobre esse tema. A gente também tem tradução sendo discutida aqui transmissão do conhecimento e o Humberto Eco era uma autoridade em semiótica então ele insere aqui diversos signos ligações entre eles diversos símbolos a começar pelo próprio nome do livro e por isso que ele achava que era um livro para poucos porque ele não imaginava que fossem muitos aqueles que se interessavam por essas questões mais filosóficas apresentadas só que para mim é aí que talvez esteja a genialidade do livro porque a gente tem todas essas discussões rolando discussões de cunho filosófico etc mas numa embalagem digamos de romance policial e aí eu acho que o livro acaba agradando diversos públicos porque o leitor de romance policial certamente vai ficar satisfeito com o que ele encontra aqui porque o mistério é muito interessante a solução do mistério é mais interessante ainda e isso porque o mistério tem dois aspectos a gente tem que descobrir quem é o assassino e o objeto de desejo digamos objeto de interesse desse assassino essa é a melhor parte na minha opinião cuidado inclusive com as pesquisas que vocês fazem aí em relação a esse livro porque é fácil achar essa parte aí como spoiler então vai agradar tanto aquele que chega aqui pelo mistério e que pode até mesmo acabar se interessando pelas discussões que a gente tem aqui porque são interessantíssimas e o Humberto Eco aborda muitas delas de maneira extremamente acessível uma ou outra é mais truncada a gente já falou sobre isso mas no geral é bem tranquilo de entender o livro e também certamente vai agradar quem chega aqui buscando por essas discussões sobre temas muito interessantes e nas palavras do baita erudito que foi Humberto Eco e acabei de falar sobre algumas partes serem um pouco mais truncadas pois bem isso diz respeito principalmente ao começo do livro eu fiz uma leitura conjunta deste livro aqui e teve uma galera que teve dificuldade com o começo do livro entretanto devo dizer que isso foi feito de maneira proposital pelo próprio Humberto Eco ele dizia que o começo desse livro era como uma penitência e que depois o leitor seria recompensado por isso e realmente porque parece que o começo do livro é meio que para te aclimatar e depois o livro deslancha de uma maneira que você não consegue parar de ler como eu disse eu fiz uma leitura conjunta do livro e muita gente terminou antes do prazo porque o livro é assim na hora que deslancha você não consegue parar de ler e é bem o comecinho mesmo não é nada tipo ai meu Deus 200 páginas de perrengue não fique tranquilo ainda mais que o esforço empregado no início vai valer muito a pena outra coisa a gente tem aqui no livro diversas citações em latim porém nesta edição aqui e nesta que eu vou colocar aqui a gente tem ao fim do livro as traduções desses trechos em latim da primeira vez que eu li eu li numa outra edição que é esta aqui vou deixar a capa para vocês e nesta edição não havia tradução dos trechos em latim então foi lá a Paloma laboriosamente traduzindo aqui felizmente já temos isso feito então fica a dica aí se você não quer ter o trabalho de traduzir algumas passagens porque algumas são importantes não todas tem umas que ai eu fiquei poxa não precisava ter traduzido isso não precisava ter tido esse trabalho mas tem outras que são importantes sim mas as edições atuais do livro que esta aqui em capa dura e esta broxura estão saindo com a tradução dos trechos em latim sobre textos complementares aí para quem quer se aprofundar na leitura eu li três e o primeiro que é o melhor deles na minha opinião é o que você encontra nessas edições novas nossa tem um pós-fácil aqui que é escrito pelo próprio Humberto Eco acho que o nome do texto é pós-fácil pós-escrito na verdade pós-escrito ao nome da Rosa sério ali tem uma aula de como criar um romance é muito 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 bom mesmo vale muito a leitura e já está até no livro que você vai comprar ou seja maravilhoso eu li também este livro aqui intitulado Nos Labirintos de Eco e bom o livro trouxe muitas informações interessantes para mim as quais eu talvez não tivesse acesso de outro modo mas o viés do autor me incomodou bastante e eu não tenho problema em perceber o viés dos autores não tá mas neste livro aqui o viés é fortíssimo e o que me incomodou de verdade foi a abordagem que o autor dá a certos temas eu falei um pouco mais sobre isso no vídeo de leituras do mês que foi ao ar na semana passada ou retrasada aqui no canal vou deixar o link aqui para vocês e por fim li também o The Key to the Name of the Rose tem algumas coisas bem interessantes aqui eles fazem um apanhado de figuras históricas que aparecem no romance que foram importantes para a construção de alguns personagens isso é bem legal mas tem alguns problemas em relação à edição e eu discuto mais sobre isso no vídeo de leituras do mês que está linkado aqui também e por fim se você está procurando um material de apoio mais estilo resumão como eu disse eu fiz uma leitura conjunta deste livro e todo o material fica guardado na plataforma do Clubinho que é o meu clube do livro e agora como a leitura conjunta já acabou somente os assinantes do plano Tolstói tem acesso eu deixarei aqui na descrição do vídeo um link para um vídeo que explica como você tem acesso ao Clubinho como tem acesso a esses materiais mas eu fiz uma série de oito vídeos se eu não me engano falando bem do contexto explicando algumas coisas que a gente tem aqui no livro modéstia à parte o pessoal falou que o material ajudou muito e além disso a gente tem a gravação da live também lá porque ao fim de toda a leitura conjunta eu faço uma live no Google Meet com a galera que participou da leitura conjunta e as discussões são sempre de altíssimo nível essa de nome da Rosa está ó um chuchuzinho maravilhosa obrigada aliás a todo mundo que participou da leitura conjunta e fez a experiência ficar tão incrível fica aqui então a baita recomendação pelo amor de Deus apenas leiam este livro aqui maravilhoso foi a minha segunda incursão por essa obra e certamente não foi a última já estou até com uma ideia de foco para a minha terceira leitura dessa obra que com certeza vai acontecer em algum momento e quem sabe a gente não vem dividir essa experiência aqui no futuro não é? se você gostou do vídeo não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal caso não sejam inscritos ainda um grande beijo e até os próximos vídeos e aí Obrigado.